Oi gente, tudo bem? Estou fazendo uma live aqui para vocês e eu queria compartilhar um pouquinho essa homenagem com vocês está chovendo aqui eu nem sei como é que eu vou conseguir filmar eu vou tentar dar uma improvisada para fazer um trabalho legal mas vamos ver que bicho que vai dar essa loucura de amor o João Paulo está fazendo para Priscila e eles estão se conhecendo então é uma loucura de amor para mostrar um pouquinho o quanto ele está feliz com ela e o quanto ele deseja que essa história continue então é uma loucura de amor, vou falar vou morrer por você você é o amor da minha vida não, não disso principalmente para mostrar o quanto essa pessoa é especial o quanto vale a pena escrever uma nova história e eu acho muito legal isso que ele está fazendo para Priscila que mostra para muita gente realmente como se deve tratar uma mulher então João Paulo eu sei que logo logo você vai ver esse vídeo eu quero dizer que as pessoas vão ter muito orgulho de você parabéns verdade seus pais devem ter muito orgulho de você meu amigo porque para fazer isso com uma mulher tem que realmente ser um cara que olha o amor com amor muito orgulhoso de estar fazendo parte desse desse início de relacionamento de vocês então vamos ver que bicho que vai dar aqui eu vou procurar um lugar aqui pessoal para ver se eu acho que é meio complicadinho aqui eu estou dirigindo aqui e está chovendo eu vou tentar dar uma improvisada para achar o lugar do que bicho que é aqui mas a gente a gente está na capitula aqui vamos ver se eu acho aqui eu acho que acho que eu acho que eu acho que é fácil não pessoal eu acho que aí pessoal tem aqui que eu estou procurando aqui o lugar esse eu acho então segura aí e a gente está aqui improvisando tudo pessoal eu acho que eu achei o lugar tem uma praça então eu vou conseguir parar o carro em frente a praça vamos lá escola do inglês do outro lado isso mesmo eu vou ver se eu consigo parar aqui eu acho que eu acho que é aqui vendo o sol vou tentar parar um pouquinho mais para cima vou abrir a porta do carro acho que eu vou conseguir o nome dela é a Priscila e o dele é João Paulo eu acho que vai dar certo segura aí pessoal eu já venho aí tá bom compartilhe o vídeo aí que eu nem sei qual vai ser a reação dela ela nem imagina porque não é aniversário não é nada é simplesmente uma demonstração de carinho que eles vão viajar amanhã então vamos ver que bicho que vai dar estou sem guarda-chuva vai me molhar todo mas vamos que vamos vou trocar aqui segura aí galera vou mostrar para vocês aqui onde a gente está uma praça aqui vendo eu acho que o salão deve ser mais ou menos aqui fechar aqui vamos ver que bicho que vai dar espero que ela espero que ela consiga me ouvir vamos ver Priscila compareça aqui fora você está sendo homenageada tá tá Oi Priscila pode ficar aí mesmo bom Priscila em primeiro lugar eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo e pedir licença aí para o pessoal que trabalha contigo aí mas é por uma boa causa Priscila eu geralmente quando chego com o carro de loucura de amor a reação que muita gente tem é olhar para mim para o meu carro para a pessoa que está recebendo a homenagem Priscila e a grande maioria das pessoas pensam assim meu Deus que mico que vergonha Deus me livre receber um negócio desse se fizer um negócio desse para mim eu nem apareço e por aí vai minha amiga mulheres que pensam dessa forma eu sempre falo para elas fiquem tranquilas vocês nunca vão receber porque esse tipo de homenagem Priscila não é não é qualquer mulher que recebe é a mulher principalmente porque mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer a única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho respeito e amor e o resto elas conseguem tudo sozinhas tem muita mulher que as vezes olha um carro de loucura de amor com ironia ou até mesmo com um deboche e eu sempre falo olhem olhem as famílias de vocês e vocês vão perceber que o mais cafone ou mais brega sempre é o mais feliz de verdade Priscila a gente não está fazendo essa homenagem aqui para você passar vergonha pagar mico porque eu sempre falo contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim quando o João Paulo me chamou para te dar esse presente foi a forma que ele encontrou para mostrar para você o quanto você é especial foi a forma que ele encontrou para dizer o quanto o quanto você é maravilhosa e especial e de verdade minha amiga feliz a mulher que tem o privilégio de se relacionar com uma pessoa que vale a pena porque está cheio de mulher casada com os maridos Zé Ruela que às vezes a mulher faz aniversário o cara vai lá e compra um fogão o cara vai lá e compra uma geladeira tem tanta mulher com relacionamento falido que a mulher chega para o cara e fala assim amor você me ama aí o cara responde você sabe eu não preciso falar e eu sempre falo feliz a mulher que tem esse privilégio essa homenagem não é para falar para você assim eu te amo você é a mulher da minha vida eu sou louco por você nada disso essa homenagem está sendo feita para mostrar para você que uma nova história pode ser escrita e foi a forma que ele encontrou principalmente para agradecer a grande mulher que você é por isso parabéns por você ser tão amada mas principalmente minha amiga merecedora dessa homenagem porque esse tipo de homenagem acredite não é qualquer mulher que recebe é a mulher tá bom quero agradecer de verdade para você me receber sei que vocês vão viajar amanhã e ele deixou um recadinho para você que diz mais ou menos assim prepara o coração meu amigo boa tarde tudo bem espero que sim está aqui apenas uma pequena demonstração o quanto você é e está se tornando especial para mim quando eu te vi pela primeira vez confesso que senti algo diferente algo bacana dentro do peito não consigo descrever com muita clareza mas o meu coração bateu mais forte um pouco o que eu sempre te falo aquele momento que eu te conheci algo se inspirou um calafrio veio e não sei descrever para você mas isso é muito natural quando se trata de uma pessoa maravilhosa e linda como você a minha reação não poderia ter sido diferente pois a sua delicadeza o seu charme isso me deixou muito de boca aberta eu te admiro muito hoje tenho a certeza com toda certeza que quero caminhar estar ao seu lado no dia a dia como eu sempre falo andar de mãos dadas com você fazer você feliz e encontrar em você também a minha felicidade por isso não tenho vergonha de te dizer que me apaixonei me apaixonei desde o primeiro dia em que te vi e tenho muito orgulho desses meus sentimentos e com certeza estou aqui para te mostrar e te provar o quanto você é e está sendo especial para mim não se esqueça te quero muito beijo no seu coração parabéns de verdade minha amiga por você despertar tanto carinho em um homem a ponto desse cara não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você eu quero agradecer muito o pessoal aí do salão que você deu o seu tempo para a gente estar fazendo essa homenagem e de verdade Priscila vou até se você me permite dar um depoimento pessoal mulheres e homens que olham qualquer demonstração de carinho amor e afeto com deboche ou com ironia raramente são felizes a grande maioria tem relacionamento falido e fadado ao fracasso porque qualquer demonstração de carinho amor e afeto a gente tem que receber de braços abertos e não de braços cruzados eu sempre falo que a mulher ela tem duas escolhas escolher o homem que diz eu te amo ou escolher o homem que a agride infelizmente é assim tem mulher que olha esse tipo de homenagem e a mulher fala assim Deus me livre de receber isso essa mulher nunca vai receber porque é uma mulher que não olha o amor com amor tem homem que olha esse tipo de homenagem e o cara fala assim se minha mina faz um negócio desse pra mim eu nem apareço esse cara nunca vai receber porque nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem que não merece por isso parabéns vergonha de machifra em todo mundo descobrir isso é vergonha por isso minha amiga parabéns por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem parabéns por compartilhar sua vida e sua história com um cara que vale a pena e que simplesmente quer te fazer feliz nesse começo de conhecimento eu não digo nem começo de namoro mas um começo de digamos assim um início de talvez uma história feliz tá bom obrigado de verdade por me receber seja feliz e parabéns por despertar tanto carinho respeito e admiração em um homem a ponto desse cara não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você como disse e repito mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer por isso escolha sempre a pessoa certa e você vai ser feliz é a mesma coisa o homem em relação a mulher não existe mulher meio termo existe a mulher que leva o homem pra cima ou o homem pra baixo não existe mulher meio termo por isso obrigado por me receber tá bom agradecer o pessoal do designers aí obrigado de verdade fique com Deus bom trabalho tchau valeu e é isso aí galera mais uma loucura de amor a gente fez uma homenagem aqui chovendo pra caramba a gente conseguiu fazer essa homenagem não consegui soltar os fogos aqui por causa da chuva meu amigo mas graças a Deus deu tudo certo pra fazer o trabalho obrigado pelo carinho obrigado pela audiência agradecer ao pessoal que tá deixando os depoimentos aqui na nossa na nossa live e avisar que se tiver algum depoimento ou comentário ofensivo será banido da nossa fanpage afinal a gente não tá aqui atrás de gente que ironiza ou critica o nosso trabalho se você é esse tipo de pessoa que não gosta que tá dando risada tirando barato alguma coisa assim fique tranquilo e daqui a pouco você vai ser excluído do canal tá bom então a gente só quer pessoas do bem aqui nenhuma pessoa que que comece a ironizar ou depreciar o nosso trabalho nossa missão aqui é levar o amor e não levar a ironia então se você fez algum comentário ofensivo seja pra mim seja pelo meu trabalho ou seja pela pessoa que tá recebendo aguarde que você vai ser banido da página tá bom e a você que deixou um comentário extremamente feliz com a gente muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela sua audiência e principalmente pelo seu tempo tá chovendo aqui pra caramba mas a gente conseguiu realizar um bom trabalho aqui meu amigo João parabéns por despertar por ter o privilégio de conhecer uma mulher que vale a pena a ponto de você fazer uma loucura de amor pra ela tá bom uma honra e um privilégio participar do início da sua história valeu cara fui